O que é a Bíblia na TV? O que é a Bíblia na TV? O que é a Bíblia na TV? Mas, Alexandre, eu gostaria de responder, porque você fala daqui do versículo 20 a 22, do primeiro livro dos reis, capítulo 17, que fala exatamente daquela história do filho da viúva de Sarepta, que depois clamou Elias a Yavé, dizendo, Yavé, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo o seu filho morrer, estendeu-se por três vezes sobre o menino e invocou a Yavé. Yavé, meu Deus, eu te peço, faz voltar a ele a alma deste menino. E Yavé atendeu a súplica de Elias e a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. Está certo, eu compreendo que o menino não estava morto, porém a palavra ali reviveu como fica para eu explicar para as pessoas. Isto aí está na minha Bíblia de Jerusalém, edições Paulina, primeiro livro dos reis, está aqui, capítulo 17, 14, 17, versículos 20 a 22. Nós vemos Yavé, meu Deus, é a história da ressurreição do filho da viúva, feita por o profeta Elias. E aí Yavé atendeu a súplica e a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. O verbo le-hayot, o reviver em hebraico, meu caro Alexandre, aqui é bem utilizado no sentido do efeito que houveu. Você sabe que o menino não estava morto, é verdade, ele não estava morto, mas parecia estar morto. E para aqueles que verificaram a questão, é como se tivesse acontecido realmente um reviver, voltar à vida, ou voltar a viver em hebraico, é le-hayot, ou voltar a viver. Você tem li-hayot, que é o verbo ser, e le-hayot, que é o verbo reviver. Primeiro, o livro do Reis, capítulo 526. Eu vou ver aqui o texto original, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. 526, Samuel Reis. Primeiro do Reis, 17. 17, 20 a 22. Muito bem, até aqui. 17, vou ver o verbo aqui bem, 20, 21, no versículo 22. Está aqui. Vá, Ishimá, que você coloca aqui, que Yavé, eu te peço de voltar, Yavé, atendeu, na verdade, aqui, Ishimá, não é atender, é ouvir. Ouviu Yavé, bicou a voz de Elias. Vê, vá, tachave, e fez voltar, nefesh hayeled. Pede a alma da criança, do menino, al-kir-bo, dentro dele, voltar a se introduzir, ou se aproximar, ou entrar no criança. Aí vem, vá, yé, ri. E ele voltou à vida. Ele realmente estava ligado pelo cordão de prata, como diz o Eclas de Aste, e ele voltou a viver. Mas, como você bem coloca aqui, ele não estava morto. Sim, claro, não estava morto do ponto de vista da realidade do processo, porque o seu cordão fluídico ainda não havia sido rompido. Mas, do ponto de vista físico, ele parecia estar morto. Por isso que todos que viram o fenômeno, entenderam que ele voltou a viver, que houve um reviver, e que chama-se isso de ressurgir. É aí por isso que dá a ideia de ressurreição, e que é isso que aconteceu com Jesus, que voltou à vida, voltou dentre aqueles que estavam mortos, só que com Jesus foi diferente. O Espírito dele realmente já tinha se separado do corpo. na criança, no caso do menino aqui, ele ainda estava ligado ao corpo. Jesus reaparece à sua... aqueles que reviram Jesus foi em perispírito. Mas isso aí é outra história, que é uma controvérsia muito grande, porque Jesus mandou Tomé colocar os dedos na sua chaga, mas acontece que naquele ambiente mesmo, Jesus entrou de portas fechadas. Se ele tivesse um corpo físico, ele não teria como entrar de portas fechadas. Mas aqui, meu caro Alexandre Marianos, é certíssimo de que a palavra reviver, o verbo está aqui, vá, ir, e é, e o menino voltou à vida, voltou a viver, que você pode chamar de ressuscitar, reviver, mas aqui ele não estava morto, parecia estar morto, porque a alma tinha, o nefeste, como ele diz aqui, vá, está a chave, e voltou, e fez voltar a alma da criança, o nefeste, que é o sopro de vida, a essência vital que estava nele, voltou, porque estava ligado ainda com o cordão fluido, com o cordão de prata. Não saia daí, porque nós temos mais e-mails na segunda parte do nosso programa. Um minuto só. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho